Valeu! Oi! Ai! E a batida é segura, você vai encostar O Swing da caribe é pra você dançar Tamo chegando e tocando em todo paredão Cluando bem mais alto que o avião Pézinho pra cá! Pézinho pra lá! Na dança da galinha gira gira sem parar E o DJ pode copiar Até o Sylvio é аblou vai ó Valeu e gostei muito E detalhe esse é a oral em Vem suinga, vem balançar, vem agitar, vem agitar Vem balançar, vem balançar, você vai gostar Vem suinga, vem balançar, vem agitar E a pancada é segura, você vai gostar Dois pra lá, dois pra cá, dois pra lá, dois pra cá Oi, oi, oi Ai, ai, ai E a pancada é segura, você vai gostar No swing da carimba é pra você dançar Tamo chegando e tocando em todo paredão Voando bem mais alto que o avião Pesinho pra cá, pesinho pra lá Na dança da galinha gira, gira sem parar O DJ falou, pode, pode copiar Até o Silvio aprovou Valeu e gostei muito, ai, quem cantar Fugitinho leva um real O nosso Silvio é o Paulo, o nosso empresário Vem suinga, vem balançar, vem agitar, vem agitar Vem balançar, vem balançar É, sim, você vai gostar É, sim, você vai gostar Vem swingar, vem balançar Vem agitar DJ, chama o solo Vem solo Oi, 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 oi Ai, ai, ai CD, chamar, CD, chamar, CD, chamar, CD, chamaroni Oi, 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 Oi! Venda Carabinária!